Não sei como dizer, não sei como explicar Na cabeça do meu selfie existe um orixá Eis que eu mori já, estranha criatura Com alma de serpente e corpo de coruja Tava dormindo, orixá me acordou Tava dormindo, orixá me acordou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Tava dormindo, orixá me acordou Tava dormindo, orixá me acordou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou E se levanta, moço, a serpente rasteou E se levanta, moço, a coruja só voou Arquétipos da natureza Existem dentro do seu ser Diante de força e beleza Tu deves já saber Que entre luzes e trevas Tua história tu deves fazer De coruja que se preza Tem serpente no seu ser Orixá, Orixá, Orixá Revelar, revelar, revelar E se levanta, moço, a serpente envenenou E se levanta, moço, a coruja só voou E se levanta, moço, a serpente envenenou E se levanta, moço, a coruja observou Tava dormindo, Orixá me acordou Tava dormindo, Orixá me acordou E se levanta, moço, a serpente envenenou E se levanta, moço, a coruja observou Orixá, Orixá, revelar, revelar E se levanta, moço, a serpente envenenou E se levanta, moço, a coruja observou E se levanta, moço, a serpente envenenou E se levanta, moço, a coruja observou Arquétipos da natureza Existem dentro do seu ser Diante de força e beleza Tu deves já saber Que entre luzes e trevas Tua história tu deves fazer E que coruja que se preza Faz serpente transcender Orixá, Orixá, Orixá Revelar, revelar, revelar E se levanta, moço, a serpente já falou E se levanta, moço, a coruja contordou E se levanta, moço, a serpente já falou E se levanta, moço, a coruja contordou A minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano A minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano A minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano Mas é que a minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano Não sei como dizer Eu não sei como explicar Mas na cabeça do meu self Existe um Orixá Este meu Orixá É estranha criatura Com alma de serpente E corpo de corujá Não sei como dizer Não sei como explicar Não sei como explicar Estranha criatura Estranha criatura Com alma de serpente E corpo de corujá Orixá Orixá, Orixá, Orixá Revelar Revelar, revela, revela Diz-se, diz-se Levanta, moço A serpente rastejou Diz-se, levanta, moço A corujá Somou Diz-se, diz-se Levanta, moço A serpente envenenou Diz-se, levanta, moço A corujou Observou Diz-se, diz-se Levanta, moço A serpente já falou Diz-se, levanta, moço A corujá Concordou A praxas